Tá bom, Carlinhos? Hoje tem alô? Vamos lá, vai! Bora, meu Zezo! Hashtag Skol no Arraiá do Zé! Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos maquinazos bandas Vivemos sempre correndo Zezo! E o motor, logicamente É o quê? É o nosso coração Que voz! A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo e estacionado Na garagem em solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer 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 Show! Cezeso Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou me enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Compartilha meu povo, compartilha Vamos subindo, vamos subindo Quem botou esse acordeon foi João Monteiro Júnior Nesse disco de Bartô Galeno A original, tá aí, ó Foi, foi, a original Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar de você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz E cada dia que passa Eu te amo muito mais E cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lecinho Que você esqueceu E no cantinho bem guardado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem guardado O seu nome Junto ao meu Toma uma aguazinha, Zé Porque essas músicas aqui, viu, Zé? Essa música dá uma sede na gente É, alguém lá Eu só tomo chá na minha, você sabe, né? Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Toda fácil pra tempero, Regina Um abraço Cartas já não adiantam mais Não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou te ler com mais dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo Eu, quanto tempo Eu tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Para mim Não adianta Nem pra mim Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Um dia que eu Puderei encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Zezo, Zezo, pode guardar Eu te amo 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 Zezo Ao vivo Zezo Satisfação ter você aqui E a gente tá mostrando aqui um pouco Daquele CD que a gente gravou Sem querer Esse CD foi Estourou em todo Brasil Em todo Brasil Em todo Brasil É impressionante como as pessoas Pediu pra gente se juntar novamente Nós tivemos a Eu, você e o meu amigo Xande Avião É verdade E fizemos aquele repertório lá E quem sabe na próxima O que o Brasil pediu A gente tem que entender o povo E apoio Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Zezo Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar Pra algum lugar Demais E outra vez eu nem sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque Solidão Solidão O motivo pra não ficar Outra noite é assim Outra noite é assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Agora vai Zé, vai Zé, vai Zé Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você É verdade, é verdade É verdade, é verdade Não tá ilusão Chegou 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 Mas ninguém faz como você Mas ninguém faz como você Exatamente Exatamente, mas aí Eu não sei como é que o filho Cantou e a mãe gosta mais Diz do que Dona Dorinha Sério? Dona Dorinha Dona Dorinha Vou falar aí, mãe Te mandar um beijo pra minha mãe E a minha mana, Vandinha Que tão me assistindo agora Beijo também pra Esqueça Aninha Lima te ama Ele não te ama Vem Chegou Esqueça Se ele não te quer Ele não te quer É não Não chore mais Não sou Brasil Jamila Lima Por que? Iágua Raiz Por que posso te dar Amor sem fim Tá em dódio, né? Tá em dódio Ele não pensa Ele não pensa Ele não pensa Em querer te Em querer te Vem arrumado, macho Vai Mas que é isso? Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem Pra mim, vem Não sopra Não pense Não chore mais Meu bem Meu bem E não chores mais Meu bem A gente já não fala Amor de amor A gente já não liga mais Pra nada É o rito Igual o que é dia Tem que ser o mesmo jeito Depois a gente vai Mas a gente volta pra lá Você não sabe mais Da minha noite Da minha noite CD mais bagunçado do Brasil Foi isso? Você chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber Nem do meu Nem do meu Tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Beleza da Rosa É, convém Deixa eu entrar Saudoso José Ribeiro Beleza da Rosa Uma das flores mais formosas Duas luz É na flor do meu lindo jardim Tu aqueira o sol Para mim O teu suave perfume E o meu também grave Aí, né? Às vezes causam-me ciúmes Ao te beijar sinto no coração O pulsar da máscura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só vem pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não seja da flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Ei, o Vaguinho O Vaguinho mudou de nome O Vaguinho é Barbosa Ele postou o negócio meu hoje Eu fui procurar quem era Aí ela é É porque O Vaguinho é Barbosa É porque é tipo pirâmide Engana um pessoal Depois engana outro Vai Aí tá ao vivo Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Milhões de beijos Mas sei que você vai voltar Pra mim E lembrar de mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Quem vai agora? Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Sanda de baixa Mas meu nome Pôres aí esse daí Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão Cléber Show No toque do Seu telefone Por quê? Aí pula, né? Você vai ver Pago o seu repertório Todinha aqui, viu, Anderson? É, agora é Eu disse pra não me chamar Só pra essa assim Vai, pula Vamos bater essa aqui Dessa aqui Aí a outra Aí a outra Eita Acho que ela é maior Ela é maior essa Essa aí foi o Xande Que cantou no CD Foi, eu gravei ela Ela é maior Ela é maior Ela é lá Não, tô perguntando Eu não sei se Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Zézio Tô no celular Falando de uma Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, locutor Liguei pra te dizer Que Mandei um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Programação E nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar O quê? Vai, locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado De dor De amor De amor Fala por favor Por favor Diz aí no ar Não sei viver sem ela Sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Vamos chegar em seis Isso é ela, locutor Só quero Mais um beijo Só quero Noventa e sete mil pessoas Vamos chegar em seis Vamos chegar em seis Assistindo a gente Só quero Só quero Só quero mais um beijo Isso aí Acabou É pra onde agora? Já Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você Não sei andar Sozinho Tô tão dependente De você Chama que alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De você Bem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Bem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Agora Vocês dois agora Ai, 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 ai Esse amor É bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Eu sei que tu vai me deixar Quintal 2 e o telefone aqui Mas a razão quero saber Cem mil, cem mil, cem mil, cem mil, cem mil Compartilha, compartilha Se todo meu carinho e devoção Eu devo a ti Diz meu bem Por que faz partir? Sérgio, em nosso amor Não sei se vou me acostumar Olhar, olhar, olhar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? Por que? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Já mais perderte Imaginei E tão sozinho Eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer É tão sozinho Eu sou o meu bem Estão online, hein? És o teu amor Oh, me vem És o meu amor Elite C10 E aí? Acabou isso Sério? És o meu amor É agora Agora tem mais uma Mais uma Essa eu gosto Essa eu gosto Essa eu gosto Essa é pau Essa é pau Nada Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Simplifique Sem saber meu rumo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem Sem você aqui E o trio vai De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor Hoje Eu estou tão livre Livre para voar Posso Amar a quem quiser Talvez Talvez Nada me interessa Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais seu carinho Se eu não sinto mais seu calor É isso aí Eu queria só fazer uma Só deixar aqui uma Frisar uma coisa A live não é minha não Eu tô tomando chá E Zé também tá tomando chá Tem chá, tem água Te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Obrigado, Bertinho Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Agora diga, diga Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Diga que tudo não passou de um sonho E o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Sabe por que? Eu te irritava macho Meu Deus do céu E sou E sou Um escravo do trabalho E só vivo Para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz Tá sem sabor E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar Se errar como eu Dou castigo Para não se acostumar Isso aí é silêncio Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar outra vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes O amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Por que? Fui ceresteiro da noite Vendo amanhecer Olhados com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo avarecer Olhados com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Vai Vai achado Você não vestaria mais comigo Entre nós já não existe mais Ao vivo Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquente poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Como é que é? Teremos que morar na mesma casa E dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um tem que seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro o grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você E você Vai me chamar de meu amor Zé cantor Beixe Cama separada Um beijo sem calor Cama separada Minha nega No fim do nosso Aí vai, vai Cama separada Um beijo sem calor Cama separada Cama separada Fim do nosso amor E aí? Vou embora agora, né? Não, peraí, peraí, peraí Vamos fazer outro CD Outro CD agora Agora é a gente que vamos levar Não, o Vaguinho tá aí O Vaguinho é o diretor O Vaguinho é o diretor Não É Volume 2 agora Volume 2 Volume 2 Volume 2 Lá menor, lá menor Não, é É, é, é Dó menor, dó menor, dó menor Tem certeza? Absolutamente Eu não te conheci Na luz negra Eu não te conheci Estava diferente No meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci Na luz negra Eu não te conheci Estava diferente No meio desta gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites Eu andava pelas noites como louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora, meu amor, que estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorar Maior, maior, maior O nosso encontro Nesse momento Encheu de alegria O meu coração Cheio Cheio de sofrimento O nosso encontro Nesse momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento Que a som Olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Dote Que a de orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para a festa Aquela dona já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Perfume aqui Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em tanta tristeza Traga mais uma garrafa Uma garrafa de vinho São Brás Hoje eu vou vibriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Posso pedir uma? Bora Eu acho que é Só maior Só maior Vamos ensaiar É ensaiar? Pronto É só maior? Veja só Que doente Se nós dois Brigamos tanto assim É música demais Se depois Vamos Nós a sorrir Trocar de bens O fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata Eu acho que era fácil Para que Se essa gente o que queira ver Nossa Tem que respeitar essa banda Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E no amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais Mas é E ao morrer Charles Então é que se vê Que morreu Foi eu Que foi você Foi sem amor E estamos nós Morremos nós Mais Pegue Dom menor Dom menor Não, macho Dom menor não Dom menor é tom de cor De novo É, tom de cor Eu vou puxar desse tom Agora o refrão Quem vai fazer é Zé Cantor Zé Cantor e tu Eu vou puxar desse tom Agora o Eu não fui nem convidado pra cá Eu vou ficar só atrás de vocês dois aqui Estamos ao vivo ainda Estamos ao vivo ainda Ao vivo aqui é direto ao vivo Sei que tanto mil 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 Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Esse tom aí é meio complicado Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Cachorrão do brega A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Do arraia do zé Aí você acerta, você é o chante Então nós E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Alô cachorrão No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Carlinhos bandeira E a cama da noite Que estava comigo Carlinhos dele Também foi embora Primário Wagner Barbosa Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Carlinhos dele Sai de que jeito Se nem sei o amor Para onde vou Se ainda pra mente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E já não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Da boate Azul Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Está uma canção E confessar E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar no que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Dependo de você Mas depois eu nego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade É que eu sou louco por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quer ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer voltar pra mim Vamos lá Passi Vamos lá Trê-mei show Trê-mei show Trê-mei show Quero lá Talisman Lembra do talisman que é talisman? Talisman? Vamos lá Aí Sabe Sabe Quanto tempo não te vejo Pois uma vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você Só você que ilumina Meu pequeno talisman Como é doce essa rotina Passa-me e vai me chamar toda manhã Eu lembro que sou um campeão Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Com mais saudade diz pra ela Aumenta o topo e tá baixo Vai saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Pra valer o meu viver A minha solidão E tão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Parece tabaco Mais subi Posso até sentir saudade Sei que custa dominar Um coração É solívio! Mas meu amor não dá mais Pra você tanto faz Eu já fui Eu já fui Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu já fui Eu já fui Eu já fui Estou aqui Estou aqui Você 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 Ai como eu quero Te abraçar Logamente Olha dentro Olha dentro dos seus olhos E te ver Não vivo sem você Bora aí O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tentei fugir Mas não deu pra esconder Pra esconder Estou é ótimo Ai eu sonhei Nas noites vagas Do teu amor Dona Rosinha O homem tá perto aqui Viu Proveio 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 Vaguinho Agora o trabalho é comigo Minha dor Tentei te esquecer Não deu Só mais Pensei que fosse Mais forte Que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu tente Dispassar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não me esqueço De se amar Menino que comem Danone O que nesse donão Ei, peraí Calma, peraí Não, já vou Ok Tá em que aí? Tá em que aí? Tá Agora, agora Tá em que aí? Não, baixa aí Baixa aí Baixa pra onde? Quem é o cantor Mais lindo do Brasil? Lindo? O mais lindo do Brasil Depois deu É nosso conterrâneo Do Rio Grande do Norte O cantor mais lindo Ele tem o título De cantor mais lindo do Brasil Show, show, beleza A gente morou e esqueceu Na mesma rua Como se fosse o sol Eu fui o sol e a lua Eu fui o sol e a lua Eu fui o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu fui o sol e a lua Eu fui o sol e o sol e o sol e a lua Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E eu saí com tantos passos Me sentindo tão sozinho No peito um sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ver No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Eu tô casando mas o grande amor da minha vida é você Eu tô casando mas o grande amor da minha vida é você Eu tô casando mas o grande amor Quando a gente ama qualquer coisa serve para ele O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele recinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletão Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Tem que respeitar esse gaiteiro João Badeira Júnior Esse gaiteiro Alô João Badeira Dona Rosinha Vamos também quietinho aqui viu Carlinhos Hoje não tem lama nem tem rio Júnior, 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 Júnior Pedir agora Lembrei de estar pedindo Na hora do adeus Carlinhos Na hora do adeus Que foi que aconteceu Você olhou pra mim E eu fiquei assim Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Você quis me seduzir Chorando me abraçou Você me abraçou Seu corpo pereceu E o que? Pediu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse Disse adeus E saí Sai da sua vida Eu só representava Cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Vai, Júnior, vai, Júnior Saiu da minha vida Fica bem seguida Com as coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Meus pensamentos tomam forma de viagem Vou pra onde Deus quiser Um video tape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Agora, vai, Júnior Ah, tô indo agora pro lugar onde o deu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta As sinfonias e partais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora Tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas Aonde o distância é o Deus Aqui eu vejo Plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Pergumando o corpo meu Ouviu, ouviu, vai Ah, 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 ah Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta Em minha volta Sintonia de partais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta Simfonia de partais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio As andorinhas voltaram Achou E eu também voltei Vou ver com o mestre da parte alta Que vai sonhar Usando o mestre do sábio E o dia que deixei Passamos andorinhas Que vão e que vêm É procura de amor Mas vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Vendendo as suas asas Com grande amor Mas são as andorinhas Que tá me sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não vai verão Estou me sentindo explorado E eu tô me sentindo usando João Bandeira Júlio Ele é o cara Toma Rosinho Vai, vai Mostra como é que o trio faz Vai, 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 vai As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar um velho ninho Que um dia que deixei Chega ali, vai Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor E as vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Vendendo as suas asas Vendendo as suas asas Com grande amor Mas só volta a andorinha Que é claro que sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Esse trio aqui É tipo fogueira, gasolina e carvão E o isqueiro Oi Dá um maior, dá um maior Gente, peraí, Zez Meu irmão, vai O cara vem pra cá Cobre 150 mil de cachê Ainda quer que dê o calcante O Vaguinho que tá mandando Quem? O Vaguinho Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Viver de uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Só para o Silvino Silvino Neves Eu quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Cadê o chapéu? Aquele chapéu tava massa Peraí Era do Glades Tem um Jabá Na hora do Jabá Era do Glades Vai, vai Era do Glades Gavião Ah, aquele chapéu do Glades? Era do Glades Gavião Tava show porque tava preto Beleza, ok Tava parecendo o Zou Tá bacana, tá bacana É pra ir embora agora Ó, queria agradecer Não, vai agradecer por quê, macho? Posso agradecer, não? Não pode ir embora, meu amigo Aqui é a gente, homem A gente o quê? Deixa eu confesso Eu vou dizer um negócio pra tu Bora rachar o cachê que tu cobrou Tu não entrou aqui de surpresa? Eu ia chamar tudo, todo jeito Tava tudo combinado Eu e Isaí Isaí, agora não combinou? Eu queria Nós ia chamar tudo, todo jeito Eu queria agradecer A toda a galera que tá curtindo o Zé Cantor O Zé Cantor, o cara que é Eu vou falar bem rápido pra não perder a audiência O Zé Cantor, o cara que a gente admira demais Não só pelo talento Eu acho que o talento do Zé Cantor é É o mínimo dele É o mínimo O Zé Cantor é aquele cara Zezo Que eu convive com ele já há 15 anos Se ele não puder falar alguma coisa boa, ele não fala Pois pegue Eu não, se eu puder falar mal, eu falo Eu não vou mentir Não, mas é do Gleits, macho É do Dia de Estátua Pois pegue Ó, queria agradecer por estar aqui nessa live aqui Eu quis participar Eu quis estar ali só olhando E quando vi vocês dois Lembrei daquele casamento lá que a gente foi Da Mimi E tô muito feliz Estou aqui com a minha turma Que é o Everettinho O Anderson Isaías Carlinhos E o Zé Cantor é um cara que Ele não tem idade É igual a nós Sou seu fã Sou fã do Zé Obrigado Eu vou lá, vou embora Eu não sou cachorro não Pra viver tão brilhado Eu não sou cachorro não Pra ser tão desprezado Tu não sabe descobrir Quem te ama Quem te adora Volume 2, Zé Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sem ser enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender E por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor Pelo amor de Deus Alô, Gleice, o Gavião Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Pelo amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não